Galera, no vídeo de hoje eu vou comparar aqui o Galaxy M53 contra o Galaxy M54. Esse aqui do lado direito é o recente lançamento da Samsung contra o seu antecessor do ano passado e eu vou falar pra você até o final desse vídeo qual que é melhor pra você comprar atualmente, qual que vale mais a pena, o custo-benefício. Então deixa o like, se inscreva no canal aí e se você quiser comprar qualquer um dos dois, tem o link dos grupos de oferta, Telegram e WhatsApp, tá aqui embaixo no comentário fixado. Bom, quando a gente fala em comparativo, nós vamos comparar vários quesitos aqui. Eu vou julgar o vencedor conforme a minha opinião, você pode julgar aqui nos comentários também. E é importante ressaltar que tem um ano de diferença entre os dois aqui. Esse aqui é mais antigo e esse aqui é mais novo, um ano de diferença. O Galaxy M53 foi lançado em abril de 2022 e esse aqui abril de 2023. Então o M53 vai ser atualizado até o Android 16, já na nova política de atualizações da Samsung e atualizações de segurança até o ano de 2027. Enquanto o Galaxy M54, ele também já tá na nova política de atualizações da Samsung, vai ser até o Android 17, consequentemente atualizações até o ano de 2028. Por isso então, o Galaxy M54, ele tem uma vantagem, mas é leve a vantagem de um ano apenas, né? Se você encontrar muito mais barato o M53, vale a pena investir nele, mas a vitória é do Galaxy M54 por ter um ano a mais de atualizações. Sobre a interface de sistema e propriamente o sistema, os dois são praticamente a mesma coisa. Estão aqui com o One UI 5.1, Android 13. Eu gosto demais da One UI, gosto demais de utilizar Android, justamente por ter a liberdade, por ter essas ferramentas, por ter os aplicativos nativos da Samsung aqui que me atendem muito bem. E os dois aqui têm funcionalidades muito boas também, que tem lá nos topos de linha, como por exemplo, pasta segura. O recorte de fundo aqui das fotos ainda não chegou para o M53, mas para o M54 nós já temos essa funcionalidade. O M54 na minha direita, vou segurar o dedo, tá vendo? Ele já recorta aqui, mas ainda não chegou para o M53. Vai chegar possivelmente em breve aí. É lógico que o modelo mais antigo demora um pouquinho mais para receber os recursos, e o modelo mais novo sempre vai ser a prioridade aqui das atualizações de segurança. Mas além disso, nós temos apagador de objetos na galeria, o app de tempo também que é muito bom aqui, tem as mesmas funcionalidades nos dois. Sistema de backup pela Samsung Cloud aqui nas configurações, você consegue fazer exclusivamente tudo por aqui. Muitos backups, muitas funcionalidades aqui para não perder nada, nenhum dado. E muitos outros recursos também. Então eu dou um empate para esse quesito também, porque os dois são bem completinhos, os dois têm muitas funcionalidades, muitos recursos, e é um sistema totalmente aberto, totalmente aqui democrático para você utilizar. Agora falando para você sobre acabamento, nós temos muitas diferenças e também muitas semelhanças aqui. O material é basicamente o mesmo material nos dois, que é plástico aqui na traseira e nas laterais nós temos plástico também. Só que o plástico do M53 aqui nesta cor é um plástico fosco, então ele deixa um pouco menos marca de dedo do que o M54, que é um plástico totalmente liso, espelhado aqui nessa cor. Então ele é um ímã para digitais, um ímã para marca de dedo. Inclusive se riscar vai aparecer com mais facilidade aqui nesse espelho que é o M54. Mas não há de se negar que o M54 tem uma cor muito bonita mesmo, quando você coloca contra a luz você vê várias outras cores. As lentes aqui do M54 são bem protuberantes mesmo, enquanto no M53 nós temos um mini módulo de câmeras aqui, e as lentes não são tão saltadas assim como na versão mais nova. Disposição das câmeras aqui, nós temos uma câmera a mais, que eu já vou comentar para vocês, enquanto aqui nós temos três, mas não vejo nenhuma vantagem em ter quatro câmeras, porque a outra câmera para mim é uma inutilidade. Bom, aqui nas laterais do aparelho vocês podem ver que as duas são lisas, tem praticamente a mesma disposição, que é o botão Power, juntamente com o sensor digitais. Eu não gosto desse sensor digitais aqui, galera, porque ele acaba errando com muita facilidade comigo, quer ver? Olha lá, erra demais. Aqui às vezes pode ser que acerta, acertou. Tudo vai depender se o seu dedo não está engordurado, mas se você estiver na rua, estiver com calor, a mão suando, tiver problema ali igual eu, aí possivelmente você vai ter problemas para desbloquear. Então, particularmente é bom o sensor físico, mas nem tanto assim quanto eu imaginava. Volume menos, volume mais. Nós temos aqui na parte de cima um microfone, é igual nos dois, vocês estão vendo? Aqui, entrada para chip, nós temos uma entrada híbrida nos dois aqui, que pode ser dois chips, ou um chip e um cartão de memória, de até um terabyte inclusive. E na parte de baixo aqui também a mesma coisa, a entrada para cabo tipo C, para fazer o carregamento ou transferência dos dados. Infelizmente, o áudio não é estéreo, sai apenas por aqui nos dois, é mono, mas eu dou uma vantagem para o M54, porque o áudio dele é um pouco mais encorpado do que o M53. E mais um microfone aqui nessa parte. Na parte frontal dos dois celulares aqui, nós podemos observar que um é clone do outro, realmente é muito igual mesmo, não tem diferença quase nenhuma. Bordas nós temos praticamente a mesma quantidade, acho que a Samsung deu um Ctrl-C e Ctrl-V aqui. Mas o que não é igual realmente é o peso dos dois, galera, porque no M54 nós temos muito mais bateria do que na versão anterior. Então, aqui nós temos 199 gramas no M54 contra 176 gramas. E o M53 é bem mais fininho também, eu não sei se dá para você notar. Isso em virtude da bateria menor, que é 5.000 mAh contra 6.000 mAh aqui. Infelizmente, nenhum dos dois possui proteção contra água e poeira, isso aqui realmente é uma complicação se você trabalha em obra, se você trabalha em ambiente empoeirado ou perto de água, toma muito cuidado porque pode queimar sim. Inclusive, eu vi isso na prática quando eu estava reformando o apartamento aqui, e aí eu tomava muito cuidado mesmo, deixava sempre no bolso para não voar nenhuma poeirinha aqui e não entrar, porque se entrar já era, meu amigo. Então, em acabamento aqui, eu vou dar um empate para os dois, porque apesar do design ser bem mais bonito no M54, no M53 também é bonito, essa cor aqui, e é praticamente igual nos dois aqui, com exceção de algumas coisas visuais mesmo. Vamos falar sobre tela agora. É praticamente a mesma coisa também, galera. Super AMOLED Plus nos dois dispositivos, 6,7 polegadas, atualização de 120 Hz, 85,5% de aproveitamento nos dois dispositivos, e a resolução 2400x1080. 20 por 9 é a proporção de tela, aquela proporção mais esticadinha que é a padrão de mercado. Proteção aqui na tela, Gorilla Glass 5, excelente. Eu uso aqui no caso o M54, sem película, e até agora não teve nenhum risco, então está safe, está suave. No caso de especificações de brilho, não tem especificações de brilho, mas é praticamente o mesmo brilho também, mas tem uma coisa que é diferente. Não sei se você está notando aí na câmera, a tela do M54 é um pouco mais saturada, um pouco mais amarelada do que do M53. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente prefiro a tela do M53, porque os brancos são verdadeiramente brancos, as cores não são tão saltadas aos olhos assim, e de fato são cores mais naturais do que do M54. Tem como calibrar? Tem, claro, só que naturalmente já vem com essa saturação a mais no M54. É uma tela muito grande mesmo, muito bem aproveitada. Eu gosto de telas grandes assim, quando eu não preciso carregar muito smartphone, só que para você ter um efeito de comparação, dá só uma olhada aqui no S22 perto dos dois. O S22 está aqui e o M54 está ali atrás, o M53 também. Galera, é a diferença absurda. Então, para quem gosta de tela grande, realmente vale a pena investir no M54. E a tela é muito boa mesmo, um super AMOLED aí, pretos profundos, cores bem vívidas, né? Apesar de aqui faltar um pouquinho mais de cor, ainda tem cores bem vívidas também, na medida do possível. Então, é um ponto muito forte mesmo, o brilho debaixo do sol, no caso aqui, nos dois vai ser muito útil mesmo, vai dar para você enxergar tudo praticamente. A tela não é espelhada, realmente a Samsung está de parabéns em tela aí. É praticamente a mesma tela, com exceção de um pouquinho mais de saturação no M54. Então, eu vou dar um empate para os dois aqui e é um ponto positivíssimo em tela aqui, pelo custo-benefício desse aparelho. Falar em tela, papel de parede, onde eu pego meus papéis de parede? Lá no aplicativo Zed, tá bom? Vou deixar o vídeo aqui embaixo, explicando como que eu faço para aplicar esses papéis de parede excelente aqui. E uma curiosidade, os dois celulares estão com 59% agora. Desempenho. Galera, tem processadores diferentes aqui, nós vamos comentar, mas desempenho os dois aqui é chovendo molhado, porque é muito desempenho, é um excelente desempenho nos dois, né? No M53, vou apagar a tela desse aqui que eu não vou usar, nós temos um MediaTek Dimensity 900, de 6 nanômetros, e a GPU é Mali G68 MC4. Ele tem 8 GB de memória RAM, essa tecnologia da memória RAM é LPDDR4X, e possui 128 ou 256 de armazenamento, o FS 2.1. E a entrada de cartão vai até 1 TB, você pode colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória de até 1 TB. Já aqui no M54, galera, nós temos um processador que é idêntico no A54 da nova geração, Exynos 1380, que é um processador da própria Samsung, de 5 nanômetros, a GPU é Mali G68 MP5, que é a superior também, 8 GB de memória RAM, LPDDR4X, 128 ou 256. No caso aqui é 256 e no M53 é 128. E aqui é o FS 3.1, galera, um pouco melhor. E também temos entrada para cartão micro SD em um chip ou dois chips, e aguenta até 1 TB o cartão micro SD. Bom, vamos às conclusões aqui, parar de falar de dados, para mostrar para vocês na prática mesmo. Vamos lá. Desempenho nas atividades corriqueiras do dia a dia, você não vai sentir nenhuma diferença. Olha só, abre um pouquinho mais rápido aqui no M54, mas o 5.3 lida muito bem com as situações também, abre os aplicativos super rápido, você vai ter desempenho de sobra aqui para o dia a dia nos dois. Está vendo? Não tem nenhuma gagueira, nem engasgo, tudo vai rodar tranquilamente. Em jogos, você vai ter super desempenho nos dois também, lógico que nem sempre, se o jogo for muito pesado, você vai rodar no máximo, você vai conseguir rodar no médio aqui, e vai conseguir performar muito bem. Super aquece? Não, não super aquece. O máximo que eu consegui aqui, chegar foi 40 graus no Gantt Impact, rodando no médio, mas se você ficar jogando por horas ali, num local muito quente, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, aí você pode ter um pouquinho de superaquecimento sim. Mas nada exageradamente, a ponto de você segurar o aparelho e falar, nossa, não consigo mais segurar de tão quente que está. Eu dou uma leve vantagem aqui para o Galaxy M54, porque ele é a mesma coisa do A54 que eu tenho aqui. A54 é esse dispositivo, ele tem o mesmo processador, o mesmo desempenho, o celular não engasga de jeito nenhum, esse também não engasga, mas esse aqui é um pouquinho mais esperto para as atividades, para os jogos, é um processador já da própria Samsung, então ele é um pouco mais otimizado, um passo à frente do que o M53. O M53 é ruim? De jeito nenhum, desempenho de sobra também, só que o M54 está um passo à frente sim, então por isso a vitória é dele, tá bom? Agora eu vou falar em bateria para você. Bateria nós temos diferenças aqui de 1.000 mAh de um modelo para outro. No M53 nós temos 5.000 mAh contra 6.000 mAh aqui no M54. A autonomia do M53 vai dar aproximadamente umas 6 horas de tela, 6 horas e meia, com 14 horas de autonomia. E já no M54 nós vamos conseguir de 7 horas de tela, 7 horas e meia, em até 15, 16 horas de autonomia. Então tem uma diferença assim aí, vai dar umas 2, 3 horas a mais de desempenho bruto no final do dia, no M54. Realmente ele é um monstrão em bateria, tanto por isso ele é mais gordinho do que o M53, mas eu não ligo para isso, mais pesado, mais gordinho, mas tem mais bateria. Os dois tem suporte para carregamento de até 25 watts, mas o carregador que vem na caixa é 15 watts. Se você quiser 25, você tem que comprar a parte o carregador. Bem que a Samsung poderia mandar um conector de tomada igual esse aqui, que manda no S21 FE, para esses dois aqui também, mas nós estamos falando de custo-benefício. Então no caso aqui, os dois são bons de bateria, mas o M54 é campeão em bateria. Eu consigo praticamente ficar um dia e meio com o M54 e o M53 um dia completo. Então o vencedor é o M54 em bateria e é uma bateria monstruosa. O melhor smartphone aqui em bateria que eu já utilizei nos meus dias aqui fazendo testes para vocês. Falando para vocês sobre câmeras agora, na questão de megapixels, os dois são praticamente a mesma coisa. Na frontal aqui, nós temos 32 megapixels nos dois aqui, é praticamente acho que a mesma câmera. E se realmente for a mesma câmera, a Samsung dá uma ajeitadinha por software ali, só para deixar um pouquinho melhor aqui no 5.4. Na principal traseira, nós temos 108 megapixels nos dois positivos, na ultrawide 8 megapixels e na câmera macro 2 megapixels. E o M53 tem uma câmera de desfoque de 2 megapixels. Vamos para a parte prática agora aqui. Falando para vocês da câmera frontal dos dois aqui, elas têm a mesma quantidade de megapixels, mas para fotos eu daria uma leve vantagem para o M54. As cores são mais naturais, quando você coloca contra o sol, ele tem mais alcance dinâmico, um pouquinho mais de nitidez. Só que o do M53 é muito bom também, só que acaba estourando quando você coloca contra o sol, mas as duas câmeras são muito boas. Diria para você que uns 20% melhor no M54. E também o M54 tem o modo nightógrafo na câmera. Quando eu abro a câmera frontal, coloco a mão aqui em cima, está vendo que aparece uma luazinha aqui embaixo? Bom, às vezes aparece uma luazinha aqui embaixo, que é o modo nightógrafo, ele identificando que está à noite para dar uma clareada e meio que ativar o modo noturno. E por falar em modo noturno, inclusive nas fotos, o M54 praticamente é quase igual ao M53, só que com menos ruídos. Claridade nos dois vai ser aproximadamente igual, um pouquinho mais claro aqui e com menos ruídos também. Agora, para vídeos, o M53 estoura bastante e não estabiliza tão bem assim como no M54. Isso falando da 1080p 30. Apesar dos dois gravarem em 4K 30, 1080p 30 é a melhor resolução para gravar, porque você vai ter estabilização nos dois. Só que a estabilização no M54 é melhor, você vai ter mais alcance dinâmico e vai ser praticamente idêntico do A54 que você tem no M54. Por isso, então, a vitória da câmera frontal fica para o M54. Agora, nas câmeras traseiras aqui, falando para vocês na câmera principal aqui, dando destaque já, essa câmera de 108 megapixels, ela consegue ser muito boa quando você tira a foto nessa resolução para dar um zoom, para fazer recorte, mas os dois aqui têm praticamente a mesma câmera. Eu diria para vocês que tem um pouco mais de saturação no M53. às vezes você vai ver um pouquinho mais aqui no M54 de nitidez. E aqui na câmera principal do M54 tem o modo nightógrafo também. Infelizmente, aqui no M53 nós não temos essa tecnologia. E no modo noturno também, aqui no M54, nós temos um pouco mais de claridade, um pouco mais de nitidez, sem tantos ruídos assim. Na ultrawide, eu diria para vocês que é praticamente a mesma coisa, só balanço de branco que muda, às vezes é menos saturado no M53. E à noite também, às vezes, nas fotos vai dar um pouco mais de claridade no M54. Só que é praticamente uma câmera auxiliar para você abrir mais um ângulo. Os vídeos vão até 1080p 30 só na câmera ultrawide e já na câmera macro dos dois, é apenas 2 megapixels. E aí, galera, eu digo para vocês o seguinte, foto só durante o dia. Às vezes, à noite, você não vai conseguir coisa tão boa com a câmera macro, não. Porque já é difícil focar durante o dia. Imagina à noite. E nesse aqui, no M53, tem a câmera de desfoque também. No M54, o próprio software já faz isso. Por isso que eu falo que essa câmera no M53 de desfoque é uma câmera inútil, porque poderia apenas ter três câmeras e conseguir dar o desfoque através do software. Então, é o seguinte, diria para você que há uma leve vantagem para o M54 em fotos e vídeos, mas o M53 também faz bons vídeos, boas fotos aí. Falando em preço para vocês, galera, os dois estão empatados em preço por incrível que pareça. aproximadamente R$1.600 na versão de 128GB, R$1.700 na versão de 256GB. E o M53, infelizmente, ele foi retirado de linha. Você não encontra mais para vender no site oficial da Samsung, mas tem muitos varejistas vendendo aí com estoque em loja ainda, lojas online, inclusive. Eu, quando comprei o M53, paguei incríveis R$1.000, que foi cupom de desconto mais cashback, então eu consegui uma ótima promoção. E já aqui no M54 eu paguei nele R$1.400 e essa versão é a versão 256GB, essa aqui é 128GB. Então eu fiz uma ótima compra nos dois dispositivos aqui, mas 128GB os dois estão empatados, tá? Então até por isso, em questão de preço, eu coloco como vencedor o M54, tá? Porque ele é mais novo, mas custa o mesmo valor do modelo mais antigo. Bom, dizer para você quem é melhor e qual eu recomendo é óbvio dizer que o M54 ele é melhor sim, um pouco melhor do que o M53, e eu recomendo justamente ele também para você comprar, porque o M53 já foi o tempo dele, né? O lançamento, atualmente nós temos praticamente os dois do mesmo valor, aqui você vai ter um pouco mais de qualidade em câmeras, vai ter mais tempo de atualização, vai ter o modo Nightography aqui para tirar fotos à noite e os vídeos vão ser até melhor do que o M54, por isso eu recomendo ele para você comprar. Fica ligado aí nas promoções do grupo, porque sim, está saindo muita promoção boa dele e em breve eu acredito que vai sair promoções aí de especiais do meio do ano, então entra no grupo e fica ligado aí, comenta aí embaixo qual dos dois você prefere, M53 ou M54? M54.